Os últimos acontecimentos... A Isabela fugiu, isso a senhora já sabe. Só que no dia que isso aconteceu, o menino entrou aqui na casa. Que menino? Era tipo um escoteiro. Deixam Regina mais desconfiada. Esse menino veio aqui pra ajudar a Isabela a fugir. E agora, Manu vai ter que se explicar. Quem são os escoteiros? O quê? Será que não era um daqueles seus amiguinhos da banda que veio aqui a disfarçar? Cúmplices de um resgate.